A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre começa a restringir os atendimentos a partir de amanhã. O motivo é a limpeza do sistema de ar-condicionado que começa no próximo dia 12. Os avisos estão na porta. A partir de amanhã, feriado de finados, começa a restrição para o atendimento de novos pacientes na emergência do Hospital de Clínicas. As equipes somente darão entrada a casos graves. Por isso, os pacientes de situações menos urgentes nem devem procurar a emergência do Clínicas nos próximos dias, pois serão direcionados para a rede. O período de transição será necessário para, aos poucos, reduzir a lotação da emergência, que opera hoje com o triplo da capacidade. O objetivo é poder fechar completamente no dia 12 de novembro para cumprir uma exigência legal da vigilância sanitária de fazer a limpeza dos dutos de ar-condicionado a cada dois anos. Nós temos aqui, convivemos diariamente com pacientes com doenças infectocontagiosas, com germes multiresistentes, com doenças fúngicas, com tuberculose. Então, tu imaginas um cenário onde, normalmente, nós já temos o quadro da nossa capacidade lidando com doenças infectocontagiosas. Então, é fundamental a limpeza do sistema de dutos, por uma questão de saúde dos profissionais e dos próprios pacientes. A previsão é de 13 dias de trabalho de manutenção, mantendo a emergência fechada até 24 de novembro. A previsão é de 14 de novembro.